Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta. MicroEssentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia. As queimadas não têm dado trégua e com esse longo período de estiagem e de ventos mais fortes, fica ainda mais fácil das chamas se alastrarem. Como medida de segurança, o governador do Rio de Janeiro decidiu fechar as 40 unidades de conservação do Estado. Muitas, inclusive, já sofreram com as queimadas. Nas imagens, o fogo consome uma plantação de café. Que tristeza, meu Deus. Deixa eu vir para o fogo. As chamas começaram no fim da tarde no distrito de Purilândia, em Porciúncula, e se alastraram rapidamente. À noite, o fogo chegou ao município vizinho, Varriçai, também na região noroeste do Estado do Rio. E tal cara também sofre com as queimadas. Na cidade, foi preciso montar um gabinete de crise para lidar com os focos de incêndios, estiagem e problemas hídricos. No distrito de Portela, os moradores registraram o momento em que uma grande área de mata era consumida pelo fogo. O município está prestes a decretar situação de emergência ou calamidade. No bairro Vinhosa, em Itaperuna, os moradores ficaram assustados mais uma vez com uma grande área de vegetação que pegou fogo. No norte fluminense, diversos focos de incêndio foram registrados no distrito de Morangaba, em Campos. A localidade de Rio Preto foi a mais afetada. O fogo chegou perto de uma cachoeira frequentada por banhistas. Os bombeiros tiveram dificuldades para controlar o fogo. Todos os focos de fogo foram registrados apenas neste fim de semana. O prejuízo ao meio ambiente é inestimável. As matas estão cada vez mais secas. E apesar da possibilidade das queimadas naturais causadas por fatores da própria natureza, a maioria dos incêndios ainda é provocada por fatores humanos. O vento faz com que as chamas se alastrem rápido e consumam grandes áreas. A situação é preocupante. Tanto que o governo do estado do Rio determinou o fechamento de 40 unidades estaduais de conservação monitoradas pelo INEA. A medida foi tomada por segurança. Apenas entre os dias 13 e 15 de setembro, 15 unidades de conservação sofreram com as queimadas. No período, foram registrados mais de 1.100 focos em todo o estado do Rio. Os bombeiros conseguiram eliminar a maioria deles. O contingente foi reforçado. Cerca de 1.100 militares estão à disposição nos quartéis. O corpo de bombeiros utiliza drones com câmera térmica para monitorar as áreas, além de aeronaves com capacidade para transporte de até 1.200 litros de água para apagar as chamas. Este cenário de queimadas é visto em quase todo o país, apesar da proibição do uso do fogo em território nacional. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que os indícios são de incêndios criminosos. Ela pediu mecanismos para tornar as penas mais severas para quem comete esse tipo de crime. Nós estamos vivendo uma seca severa praticamente em todo o território nacional e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei. E isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de dois a quatro anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira e temos uma pena que é muito leve. Então, é preciso que haja uma ação coordenada o mais rápido possível e nós estamos trabalhando nessa direção. As medidas têm sido suficientes? Ainda não têm sido suficientes. Mas elas estão sendo ajustadas o tempo todo, mobilizando equipes o tempo todo, aumentando a quantidade de recursos o tempo todo. Mas o certo é que não haja fogo. E os que forem pegados, pegos, ateando fogo, que sejam punidos. Isso que você diz, prender os culpados, os grandes, depende da investigação. Porque dificilmente os que, porventura, estejam atrás dessas ações criminosas, não são eles que vão estar na linha de frente. E aí é uma combinação do trabalho, como eu já falei, de inteligência, da Polícia Federal, da Polícia Civil, de todos aqueles que estão à frente dessas investigações. O certo é que nós temos tido crédito extraordinário para dar mais suporte às ações do governo federal, para que a gente possa fazer frente a uma situação terrível, que é essa aliança criminosa entre ideologias políticas que querem negar a questão da mudança do clima, o crime que está sendo cometido de forma, quanto mais, em várias regiões do país. E que essas pessoas possam ser punidas na forma da lei. Um curso oferecido pelo Núcleo Feminino da Coabriel, em São Gabriel da Palha, tem incentivado o protagonismo e o empoderamento das cooperadas. A Delma e o marido são produtores de café em São Gabriel da Palha há 27 anos. E há 20, decidiram investir também no cacau. Exatamente na mesma época que se tornaram cooperados da Coabriel. E a cooperativa tem sido de grande importância no sucesso dessa e de muitas outras famílias cooperadas. Inclusive, quando o assunto é capacitação. Há quatro anos, após inúmeros cursos, a Delma e a família dela começaram também a produzir chocolates. Inicialmente, eram apenas cinco qualidades. E hoje são aproximadamente 12. E os produtos são vendidos na loja física montada na propriedade rural e também pela internet para todo o Brasil. E a produtora rural não abre mão da busca constante por conhecimento. Meu filho precisa fazer um curso, a gente apoia. Quando eu vou fazer um curso, eles apoiam. A gente está sempre junto. Quando a gente chega em casa, a gente conversa. O que você aprendeu lá, mãe? Me fala aí. Quando você compartilha em casa, a gente aprende mais ainda. E por falar em capacitação, através do núcleo feminino da Coabriel, a Adelma acrescentou mais um curso na lista dela. Segundo o presidente da cooperativa, o programa Mulheres em Campo, além de capacitar, também incentiva a união de forças entre homens e mulheres. Uma parceria com o Senar, para que a gente traga para essas mulheres que compõem esse núcleo aqui conhecimento. Na verdade, o propósito é que a gente traga a mulher para dentro do ciclo produtivo da propriedade. A gente quer fazer essa inclusão porque a gente entende que na família a mulher tem um papel preponderante. É interessante mulheres em campo porque desenvolvem a autoestima e elas aprendem também a valorizar o produto que elas já fazem, dando para elas uma condição melhor de sustentação da família. É o despertar da mulher quando ela percebe o que ela tem na propriedade e que o que ela tem lá pode gerar, agregar valor a esses produtos. Então a gente trabalha todas as características empreendedoras durante cinco módulos, 40 horas, e tem um momento que a gente faz a feira. O programa Mulheres em Campo, em parceria com o Senar, tem valorizado o protagonismo de 25 mulheres cooperadas ou familiares de cooperados da Coabriel. E com essa capacitação, além de aprenderem e empreenderem, elas estão reconhecendo o valor que cada uma tem. Acho que abre novos horizontes e é um curso maravilhoso, você pode dividir isso com outras pessoas, são experiências únicas que a gente está vivendo aqui. O que mais chamou a atenção foi no detalhe de como fazer as planilhas, como fazer, como precificar cada coisa, como precificar o trabalho da gente também, que às vezes a gente não precifica. É encantador ver a transformação na vida delas, quando elas se empoderam enquanto mulheres e percebem que, caramba, o que eu faço realmente tem valor, o que eu faço realmente vale a pena. Nós mulheres, a gente está assumindo hoje o papel da mulher, que no mercado hoje tem se expandido bastante. Então esse é um momento que vai mesmo levar a gente para frente. E essa confiança e disposição da Jaqueline, ampliadas com o curso, refletem também nos resultados que podem ser alcançados, além de fortalecer o processo de sucessão familiar e o cooperativismo. Então a partir do momento que a gente inclui o casal dentro do processo produtivo, eles passam a ter o mesmo conhecimento e aplica cada um os seus talentos para poder ter maior resultado, maior rentabilidade. Então a evolução dentro da família, dentro da propriedade, ela vai acontecer indubitavelmente. E como o curso incentiva o protagonismo feminino, a Adelma deixa um recado. A mulher tem que estar pareada com o marido, nas decisões e em tudo. É hora de elas deixarem um pouquinho do serviço doméstico e partir também para o conhecimento. Porque desde que eu comecei a ir atrás de curso, de me conhecer, hoje eu me sinto mais apta a falar as coisas, mais apta a opinar até na minha própria casa e na minha vida. A gente está cada vez mais feliz em ver o agronegócio brasileiro evoluindo, gerando empregos e alimentando o mundo. Quando eu olho para essas cenas aqui da campanha de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta, eu fico encantada com o nosso país. Porque quem é produtor rural sabe com quem contar na hora de produzir. Do amanhecer ao agradecer, de geração a geração, do planejamento à expansão, do plantio à exportação, é sempre bom ter o maior parceiro privado do agro ao seu lado. E esse é o Bradesco, o parceiro do agro, que tem linhas de crédito do BNDES Agro para até 100% do seu investimento. Então você já sabe, do sonho à realização nas mais diferentes fases e necessidades da cadeia produtiva, é com o Bradesco que você conta. Afinal, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. O cafezinho está custando mais. É que nos últimos quatro meses o preço do grão já subiu 35% e pode subir ainda mais. A Cecília não resiste àquele cheirinho que toma conta da casa. Ela garante que o cafezinho traz alegria. energia para a família. Você toma um café, você tem mais disposição para enfrentar o dia. Ela mantém o hábito. Preparou para a gente um café encorpado, como faz duas vezes por dia em casa. Só a marca preferida é que mudou. A gente pegou e começou a comprar essa daí. Mais barata? Mais barata. A razão disso é a economia. A bebida está cada vez mais cara. Nos últimos quatro meses, o preço do café subiu 35%. Então, para não dar tanto prejuízo aqui para a dona Cecília, eu vou tomar só um golinho. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Em agosto, o quilo do café pago pelo consumidor alcançou um preço médio de quase 40 reais do país. Quatro meses antes, em abril, custava menos de 30 reais. O preço do café, em agosto, subiu em 17 capitais que foram pesquisadas pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Goiânia teve o maior aumento, 13,75% de julho para agosto. No supermercado, o Gleidson procurou. E achou algum café barato? Não. Está pagando mais caro? Mais caro. Agora subiu de novo, né? Subiu. Não sei qual é a causa, não. Não sei te dizer qual é a causa, não. Esta alta do preço do café se deve a uma oferta restrita de grãos no Vietnã, segundo o maior produtor do mundo. Ao aumento de preço no mercado internacional e ao tempo seco e queimadas, que tem atingido grandes áreas de plantio, especialmente em São Paulo. O clima tem influenciado o preço devido à insegurança que gera no mercado. Segundo a BIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, o valor deve subir mais. De 10% a 15% nos próximos 40 ou 60 dias. A gente observou uma desvalorização do real da nossa moeda esse ano. E quando a nossa moeda vale menos, a gente tem menos capacidade de pagar pelo café, né? E o produtor, inclusive o produtor local, prefere exportar para outros países. Então, aqui no nosso mercado interno, o café fica mais caro. Neste supermercado, o preço de meio quilo de café em pó vai de R$ 19 a R$ 27. Segundo esta fiscal da loja, quando há uma boa negociação com o fornecedor, o café entra em promoção. Assim, a venda é garantida. Mas, de forma geral, tem sido uma luta não repassar este aumento de preços. Se passar tudo, a gente perde venda, né? A gente tenta negociar com os fornecedores para tentar o repasse para o cliente ser o menor possível. Um relatório inédito sobre o setor de piscicultura foi lançado hoje. O Observatório do Peixe traz informações importantes sobre, por exemplo, a falta de padronização e regulamentação de algumas práticas. A qualidade da água é essencial para a saúde dos animais. E quem chega para dar um panorama para a gente é a Carolina Maia, especialista em peixes da Alianima, que é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover melhorias de bem-estar animal nas cadeias produtivas. Bom dia, Caroline. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje é um dia muito importante, né? Porque esse relatório, com certeza, vai trazer informações que demonstram gargalos, mas também pontos positivos do setor, né? Sim, com certeza. O nosso relatório Observatório do Peixe, ele traz um panorama geral sobre o estado da arte, como que é o cenário atual da produção de pescado no Brasil, focado no peixe, né? Então, a gente aborda tanto o cenário da pesca, quanto o cenário da piscicultura, que é a produção de peixes nas fazendas, né? Muita gente, às vezes, não sabe que tem esses dois tipos de cenário quando a gente fala em produção de pescado. E, a partir disso, então, a gente traz diversos aspectos críticos, né? De bem-estar dos peixes, tanto na pesca, quanto na piscicultura, e proposições também de melhorias nesses aspectos, que são fundamentais para evitar o sofrimento desses animais. E vale mencionar também que, evitando o sofrimento desses animais, né? Melhorando essas condições de bem-estar, o produtor também tem benefícios, porque os animais crescem melhor, se desenvolvem melhor, e também tem um filé de melhor qualidade, com mais tempo de prateleira, né? Caroline, e só para a gente também deixar claro para todo mundo que acompanha aqui o programa, né? Quando o assunto é pesca ou piscicultura, em questão de volume, a piscicultura tem conquistado cada vez mais espaço? Cada vez mais espaço, é impressionante. A piscicultura tem crescido muito ao longo dos anos, mundialmente, e pela primeira vez na história, né? Segundo o último relatório da FAO, de 2024, que traz os dados aí referentes a 2022, a piscicultura, né? A produção... É a aquicultura, na verdade. A produção dos animais aquáticos de produção, que envolve a piscicultura, né? Que é a produção dos peixes nas fazendas, superou a pesca em termos de produção de animais aquáticos, pela primeira vez na história. Bom, e agora vamos falar, trazer alguns dados mais pontuais sobre esse relatório. A gente sabe que o crescimento, ele é muito importante, o potencial econômico do setor também. Só que esse crescimento rápido, ele traz alguns problemas, né, Caroline? Sim, porque o crescimento rápido, muitas vezes, ele é feito com os animais colocados em superlotações, que vão muito acima daquilo que eles encontram em vida livre, né? E como é algo que está muito acima do que eles encontram em vida livre, isso torna esses animais muito estressados. E a gente sabe o que acontece, né? Quando a gente, os seres humanos, ficamos estressados, o nosso sistema imune abaixa, né? A gente pega uma doença, e com os peixes não é diferente. Esses animais muito estressados também têm uma resposta imune inferior, eles acabam pegando doenças mais facilmente, o que leva, muitas vezes, os produtores a acabarem usando antibióticos em excesso para prevenir essas doenças. Pois é, né? E a gente tem uma noção do uso desses antibióticos, como isso pode se refletir no consumo humano, ou ainda não temos esses dados, precisamente? Bom, algumas coisas, com certeza, a gente pode comentar, né? Porque, mesmo que o tempo de depuração seja respeitado, o que é o tempo de depuração? Depois que os animais são produzidos, ocorre um processo que a gente chama de despesca, que é a retirada desses animais, do sistema de produção, para que, posteriormente, eles sejam transportados, geralmente, e aí abatidos. Nesse período de depuração, né? Os animais ficam sem se alimentar, eles ficam em jejum, e daí é esperado que tudo que eles têm no trato gastrointestinal, no estômago, no intestino, seja esvaziado, né? Que saia nas fezes. E aí, esses antibióticos devem sair. Nem sempre esse tempo de depuração, infelizmente, acaba sendo respeitado, então isso é um problema, mas mesmo que esse tempo de depuração seja respeitado, quando esses animais são criados em tanques rede, por exemplo, que são essas gaiolas flutuantes, entre aspas, que a gente chama, que ficam em corpos de água, no mar, em rios, ficam ali em contato direto com o corpo de água, pode acontecer uma série de problemas em função disso, porque a ração que esses animais não comem acaba saindo desses sistemas, caindo no corpo de água, caindo no mar, caindo no rio, e aí esse antibiótico todo fica exposto nesse ambiente. As bactérias ficam expostas frequentemente a esses antibióticos. São muitas vezes os mesmos antibióticos que nós humanos usamos para tratar algumas doenças causadas por bactérias. E aí, então, isso certamente colabora para acelerar esse processo de surgimento das superbactérias. Caroline, especificamente sobre a ração ou os tipos de ração usados, tem alguma observação também que seja interessante a gente já destacar aqui no recorte nilsural? Em relação aos tipos de rações utilizados, tem uma variação que, por exemplo, se a espécie for uma espécie carnívora, essa ração vai ser, em sua maior parte, composta por ração de peixe, óleo de peixe, farinha de peixe, óleo de peixe. E aí, isso também é algo que muitas vezes acaba sendo insustentável a longo prazo, porque daí a gente cria peixes para alimentar outros peixes, ou a gente pesca peixes para alimentar outros peixes nesses sistemas de produção, essas espécies carnívoras, para que depois eles sirvam de alimento para os seres humanos. Então, isso é uma questão complicada. Uma outra questão, em termos de alimentação, que muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas, é que não é só a nutrição que é importante, não é só nutrir aquela espécie específica da qual a gente está falando, no caso do Brasil, a tilápia, que é a espécie que a gente mais produz aqui, por exemplo, mas não é só a questão de nutrir o animal com a ração, mas tem uma série de outras características que são muito importantes para o bem-estar desses peixes, que estão associadas à alimentação. Então, a forma como se distribui esse alimento, o tamanho de cada bloquinho, cada pellet, que a gente chama de alimento, o horário do dia, a frequência com que é oferecido para os peixes, então, tudo isso interfere no bem-estar. E também, para tudo isso, a gente tem que considerar a espécie específica com a qual a gente está trabalhando, porque elas têm uma variação muito grande. Atualmente, ao redor do mundo, a gente produz mais de 450 espécies, aqui no Brasil, obviamente, a gente não produz todas, mas produz um número significativo. E essas características individuais, necessidades individuais, têm que ser levadas em consideração, quando a gente fala de qualquer aspecto de bem-estar animal, inclusive a parte de alimentação. O outro desafio é a qualidade da água, seja no mar, nos rios, inclusive também nos tanques. Certamente. Embora a qualidade da água seja algo que os produtores já se preocupam, porque eles geralmente sabem que tem uma relação direta com o melhor crescimento, o melhor desenvolvimento desses animais, tem características que às vezes acabam passando, e às vezes não tem um monitoramento adequado, então não consegue se tomar uma medida, algo que consiga conter um problema a tempo. Então é muito importante a gente monitorar constantemente a qualidade da água, alguns parâmetros importantes, e também ter previsto ali algumas medidas de contingência em caso de detectar problemas. Então alguns parâmetros, por exemplo, como a temperatura da água, o pH, a quantidade de amônia e de nitrito e de nitrato, que são substâncias tóxicas para os peixes, e de novo, tudo isso levando em consideração a espécie com a qual a gente está trabalhando, porque espécies diferentes têm necessidades diferentes de temperatura, de pH, têm resistências diferentes a amônia e nitrito, etc., essa toxicidade. Então tudo isso é muito importante. Pois é, Caroline, inclusive, mesmo quando o produtor faz tudo certo, por exemplo, ele está usando a estrutura de um rio ali, ele pode contar com imprevistos e perder tudo, caso o contaminado seja jogado na água, ou um agente contaminante, melhor dizendo. Exatamente, porque há pisciculturas em que se utiliza também o corpo de água para fazer a renovação dos tanques, depois essa água tratada antes de devolver para os corpos, e se ela tiver algum tipo de contaminação, é claro que isso acaba passando para os peixes. E também, se os peixes são criados nessas fazendas que eu comentei, que são sistemas de gaiolas aquáticas, os tanques redes que eu mencionei, os animais estão em contato direto com a água, a água do mar, a água de rios, a água de lagos, e é claro que se essa água estiver contaminada, isso é também um problema geral, um problema não só em termos de bem-estar animal, mas obviamente em termos de saúde humana, saúde animal, saúde única, dentro do conceito atual que é muito utilizado. Exato, o prejuízo é certo para todo mundo. E a gente vive num momento de mudanças climáticas, Caroline, inclusive a preocupação com a escassez de água doce. Exatamente, e é muito importante a gente tratar esse problema da escassez de água doce, a questão da crise hídrica, também levando em consideração o aspecto do bem-estar animal, porque se a gente levar em consideração só o problema da água em si, isso acaba levando muitas vezes os produtores a colocarem cada vez mais peixes num espaço menor, em uma quantidade menor de água para economizar água. Mas do ponto de vista de bem-estar animal, isso pode ser muito problemático, especialmente para aquelas espécies que não estão acostumadas a viver em cardumes, em agrupamentos maiores na natureza. Pois é, ainda com esse gancho do bem-estar animal, o que o relatório traz em relação ao momento do abate? O momento do abate é extremamente crucial, né? A gente sabe que é um momento único da vida do animal, não é uma questão que envolve a vida inteira dele, mas é um momento extremamente forte, né? Em termos de bem-estar animal. E aqui no Brasil, né, já tem estudos científicos mostrando que o abate e o pré-abate, né, a insensibilização, que a gente chama, desses animais, que é torná-los inconscientes antes que eles sejam abatidos, é feito normalmente de forma equivocada. Quando se faz a insensibilização, na grande maior parte das vezes, ela é feita de forma equivocada. Muitas vezes os animais são colocados em gelo ou em água gelada e as pessoas acreditam que eles estão inconscientes, né? Ou é só mais por uma questão de torná-los mais imóveis para facilitar o manejo, mas na verdade não é porque o animal está imóvel que ele está inconsciente, né? E quando se trata de peixes, isso é bem evidente. Muitas vezes os animais estão sim imóveis, porém eles estão ainda muito conscientes. Então, colocar o animal em gelo ou em água gelada para insensibilizá-lo antes de abatê-lo é um equívoco muito grande que ocorre em grande parte do nosso território nacional. Caroline, como a gente já mencionou, é um setor que está em expansão. Eu acho que esse relatório, ele vem num momento muito importante para realmente criar, ou melhor, não criar novos parâmetros apenas, mas direcionamentos importantes para quem está na atividade, né? Acho que é fundamental, porque eu vejo que quando se trata da questão da produção de pescado, e quando eu falo produção de pescado, é tanto a pesca, né, novamente, como a questão de aquicultura, e dentro da aquicultura, a piscicultura, que é a produção de peixes especificamente. A gente tem desafios maiores ainda do que a gente tem com os outros animais de produção, porque as pessoas, geralmente, elas têm uma dificuldade de aceitar a ideia de que peixes são sim animais sencientes, que são animais que sofrem, né? Então, esse é um primeiro ponto importante que o relatório traz, o relatório esclarece, traz uma série de evidências científicas, né, técnico-científicas nesse cenário, mostrando diversas características, desde o aparato anatômico-fisiológico que esses animais têm, que permitem que eles realmente percebam esse estímulo nocivo, e depois as reações comportamentais extremamente complexas que eles têm como resposta, que não são meros reflexos, né? Isso é um ponto bem importante. E depois, toda essa questão do cenário também, né? Que as pessoas, muitas vezes, não têm ideia. Às vezes, um consumidor está no supermercado comprando um pescado, né? Comprando um peixe, e daí a ideia, muitas vezes, é de que esse animal foi literalmente pescado, ainda mais usando esse termo pescado, né? Às vezes, as pessoas não têm ideia de que tem essas produções nas fazendas também, não têm ideia da quantidade de espécies diferentes que são, parece que peixe é uma coisa única, né? E não é assim, a gente tem uma diversidade muito grande de espécies, né? Mesmo no Brasil, além da tilápia, a gente tem produção de tambaqui, a gente tem produção de pirarucu, a gente tem produção de carpas, a gente tem produção de trutas e uma série de outras espécies ainda, né? Então, o relatório, ele traz todos esses esclarecimentos, inclusive com as espécies que são mais produzidas, quais estados, quais regiões do país são as espécies que produzem, né? Essas espécies, quais se destacam, a nossa falta de dados sobre a pesca, que é um problema sério que a gente tem aqui no Brasil, no Brasil a gente não sabe quais são as espécies mais pescadas, quais são as regiões que mais pescam, né? Quem que pesca o quê? Então, sem os dados, a gente nem consegue fazer uma inferência, né? Nem uma projeção a longo prazo do que vai acontecer com as populações, né? Com a sustentabilidade, e muito menos em termos de bem-estar animal, né? Isso dificulta bastante também. Então, o relatório traz todos esses esclarecimentos, e a partir disso é que começa a abordar a questão dos principais aspectos de bem-estar, trazendo as críticas, né? As colocações dos problemas que a gente tem e propondo melhorias que podem ser feitas nesse cenário. Inclusive com alguns comentários sobre essas melhorias, trazendo alguns benefícios também para produtores, por exemplo, né? Exato. Bom, o relatório foi lançado hoje. Quem quiser acessar, qual é o caminho, como encontrar essas informações, Caroline? O relatório Observatório do Peixe, ele faz parte da plataforma Observatório Animal, que é um site, a Alianima, e o relatório está completo lá, publicado, aberto, de forma aberta, qualquer pessoa pode acessar o relatório completamente. Muito obrigada, Caroline, e foi muito importante te ouvir, e estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você. Agradeço muito, obrigada pela oportunidade. Um bom dia para você também. Obrigada. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá. Record News Rural Oferecimento Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em Grânulo Único. é com o Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco, de ponta a ponta,